Na manhã de ontem, por volta das 9 horas, a polícia militar foi acionada a comparecer em um hotel localizado no setor industrial para atender uma ocorrência de vias de fato. Duas funcionárias do local acabaram se envolvendo em uma confusão. Segundo o relato do boletim de ocorrência, uma das mulheres teria enforcado a companheira de trabalho apertando seu pescoço e a pressionando contra a parede, deixando a vítima sem fôlego por alguns segundos e ainda ameaçou que iria matá-la. Questionada pelos policiais, a suspeita confirmou que teria sim cometido a violência e a ameaça. Diante da situação, o boletim de ocorrência foi confeccionado e o caso encaminhado para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil. Já por volta das 16 horas, a PM foi informada sobre um descumprimento de ordem judicial por parte de um homem que esteve preso na cidade de Juína. Para ele, havia a determinação do uso de tornozeleira eletrônica. Porém, o condenado circulava pelo município de Querência sem objeto. Sendo assim, os policiais localizaram o homem e o prendeu. Após os procedimentos necessários, ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil. Já na noite desta quarta-feira, uma mulher acabou sendo alvo de um assalto no bairro Jardim Bela Vista. O criminoso apontou um revólver para a cabeça da vítima enquanto subtraía o celular. Segundo o boletim de ocorrências da polícia, o fato foi registrado em frente à residência da vítima, quando um indivíduo trajando uma camisa camuflada do Exército, boné vermelho, calça, jeans e botina, chegou armado anunciando o roubo. Após ser informada, a polícia iniciou diligências pelo local e encontrou o suspeito nas proximidades de um loteamento. Ele foi abordado e o esposo da vítima o reconheceu. O criminoso foi levado até a Central de Atendimento da Polícia Militar, onde foi confeccionado o boletim de ocorrência e, posteriormente, encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil.